Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente TV Vaqueira está na estrada estamos já chegando aqui no bairro do Planalto né bairro do Planalto aqui no município Salgueiro a gente trazendo algumas imagens. Essa BR é a BR-232 muito movimentada por sinal como vocês estão vendo né sempre circulando aqui muitos veículos. A TV Vaqueira trazendo aí essas imagens para todos. Vamos caminhando já chegando aqui no bairro do Planalto. Aquele abraço aí a todos que está sempre aí acompanhando o nosso trabalho e convida a todos a nos acompanhar durante todo o dia que vai ter muito vídeo aí. Vídeos da transposição e da ferrovia transnordestina logística né aqui na município de Salgueira. A gente vai vai trazer aí muitas coisas para vocês aí durante toda a tarde. Tá bom gente? Aquele abraço aí a todos que está sempre aí acompanhando o nosso trabalho de Cabo Joás TV Vaqueira. TV Vaqueira mostrando sempre o sertão. Quero agradecer a todos vocês que está sempre acompanhando. Agradecer a nossos parceiros né. O Lazac o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Abraço a doutor Leonardo a todos do Lazac. Fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio. Telefone 38710976. Um abraço pessoal do Essencial Supermercado. Fica ali no Salgueiro Shopping. Essencial telefone é 38712646. Um abraço ao Elton e a todos do Essencial Supermercado. Manda um abraço também pessoal da Monte Dourado Energia Solar né. Melhor empresa de energia solar de Salgueira região. É a Monte Dourado Energia Solar. Um abraço ao nosso amigo Renato Saraiva. E mandar um abraço aí para para o nosso amigo Reginaldo da Só Cabeçote. Só Cabeçote Guincho 24 horas com nosso amigo Reginaldo e toda a equipe né. Então aquele abraço aí para o nosso amigo Reginaldo da Só Cabeçote Letífica e Guincho. Nós estamos chegando já aqui ao bairro do Planalto. De abração aí a todos vocês. Aqui é a rua do Hospital Regional Inácio de Sá. Tchau gente. Aquele abraço. Tchau. Tchau.